Chão Quer ver o vídeo do Ibig sobre a tretinha? Não vi, tem vídeo do Ibig? Isso que dá não trai o barbeiro com o outro A nova treta do Mobile Legends, opinião do Big? Ah não Não acredito que o Big fez a opinião, mano Vou ter que ver Vou ver em 1.5x aqui Salve, rapaziada, vamos estar comentando da treta aí Que tá rolando na comunidade É a terceira vez que eu tô gravando essa porra desse vídeo, porque eu sempre me perco Eu começo a falar de uma coisa, termino em outra, tenho que voltar, então eu fico Caralho, todo mundo passa por isso Todo mundo que grava passa por isso Pessoal com um bom diálogo, um bom discurso, sei lá Mas enfim, velho Cara, o Big não se considera um bom comunicador E ele é imenso, hein Caralho, ele é imenso no Bang Pela terceira vez Rolou uma treta aí na comunidade Tá rolando, né Uns 3, 4 dias atrás Foi me inteirar o que é que houve ontem Ontem eu gravei um react do vídeo do Buffalo Que deu 1h15 o vídeo dele O meu deu 1h40 Não vou apostar essa bagaça, não 1h40! Não, por que? Ah não, o Big trolou 1h40 de puro conteúdo Da opinião do Big Eu considero o Big muito sensato Tá ligado? Eu considero ele uma pessoa de opiniões sensatas Então seria muito legal Nossa, seria muito legal Cara, o vídeo dele ficou maior que o do Buffalo Não vou cortar, não vou editar Só falar aí, deixar essa limpeza de fundo Pra não ficar vazio E segue no sexo Pra quem não sabe o que que tá rolando O que que aconteceu na treta É o seguinte Tem um novo MOBA que chegou Entrou em contato com vários influenciadores aqui do Mobile Legends Querendo fazer publicidade Igual que eu fiz já Pro Arena of Valor Que já faliu aqui no Brasil Pra outro jogo aqui Esse jogo daqui Champions Legion Foi o único vídeo que eu achei O Arena of Valor Ele não faliu não, velho Ele tá com o servidor aberto ainda Aqui ó Champions Legion Porra Que já faliu também Que é exatamente o que tá acontecendo Com esse MOBA novo Você chega, faz o vídeo Coloca o link Pra rapaziada traquear O tanto de pessoa Que você conseguiu puxar pro jogo Tirar o público O público de um jogo pro outro Fiz pro Wild Rift E agora chegou esse MOBA novo Chegou a falar O capacidade Opa Eu ofereço aí Um cada um Dez cada um Cinquenta cada um Pra você Começar a criar conteúdo Do nosso jogo Algumas pessoas Estavam sem o contrato Com o Mobile Legends Outras que tinham Perderam o contrato Por algum motivo Ou a empresa da Muntun Não quis renovar o contrato Eles aceitaram o contrato Eita, o tio do Barix Eu acho que a Muntun Não quis renovar o contrato E eu acho que foi Só com o Xoto E com o Buffalo Ficou Arca NoobTube Hades Zeke Big Só tem cinco contratados Hoje Só tem cinco Streamers Brasileiros Contratados E pelo visto Vai ficar assim Não necessariamente Migraram Não sei se estão fazendo Os dois Ou se só Estão fazendo lá Mas aceitaram o contrato E foram fazer conteúdo Pro outro MOBA E eles fizeram isso Justamente Porque estavam sem o contrato Ou estavam Estavam insatisfeitos Com o quanto Estavam recebendo Ou insatisfeitos Com o público Do MOBA Legends Ou com o próprio jogo Porque o dinheiro Que todo MOBA Todo jogo novo Que oferece Para a publicidade É um dinheiro muito alto Para vocês terem noção Eles entraram em contato Comigo Me ofereceram Um e-mail Duas vezes Três vezes O que eu recebo Aqui no MOBA Legends Na cabeça do cara Pura Pensa aí Você recebe o triplo Que você recebe aqui Você vai ter que trabalhar Um ano Para você receber O que você ia trabalhar Em três anos Daqui a dois anos Ainda vai existir o MOBA Legends Então o cara me falou Porra É oportunidade É a mesma coisa Que aconteceu Quando eu saí A voz do Big É fina É mó aguda A voz do Big Ali eu voltei para a Twitch E é exatamente O que acontece Com O que está acontecendo Com a rapaziada aí Exatamente O que aconteceu Comigo no passado Que eu fui Fiz a publicidade Do Arena of Velo Quando fui lançado Fiz a publicidade Desse Champions Legion Fiz a publicidade Do Eldrift E estou aqui de volta A vida Não é um morango Isso aqui Não é uma brincadeirinha Isso aqui É um trabalho Vai o TDAH Batendo de novo Enfim Chegou esse novo jogo Pau Contratou uma rapaziada A Arquinha fez um vídeo lá Falando o porquê Que a rapaziada Estava saindo Do Mobile Legends Vindo para esse jogo Chegou o Boquinha de Diamante Como estavam chamando É um carinha Que tem um canal Lá para os 10 mil inscritos Fez um vídeo falando Que fone retardada Que fone irritante A maioria foi merda Para deixar claro E aí juntou a Caralho Está vendo O Big tem opiniões sensatas É a mesma coisa Eu concordo com algumas coisas Que o Kling falou Mas eu acho Que a maioria foi merda também O Caimã E o Búfalo Que são três pessoas Que foram Não sei se eles já aceitaram O contrato lá Mas com certeza Entraram em contato com eles Para oferecer Esse contrato Para o novo mobile Fizeram um vídeo Ah mas é clássico Do Boquinha de Diamante E estavam comentando Sobre algumas insatisfações Sobre o Deles com o Mobile Legends Não só deles Mas de outros influenciadores Também De pessoas que jogam o jogo Em resumo A treta foi isso É no conteúdo da treta Que teve Esse Boquinha de Diamante ali Muito difícil O Rock falha Cara Olha só Você joga ranqueado Tu ganha tickets Que é os diamantes Tá bom Então lá No Rock Você consegue Coisas grátis Muitas coisas grátis Tá Então tipo assim Ah tica Tu consegue jogar no ranqueado Eu sei bem por cima Skin grátis Eles dão direto O tempo todo Estão dando skin grátis Mano O tempo todo Estão dando skin grátis Deram skin grátis Do capoeirista lá Foi a skin brasileira grátis Deram a skin do Bruce Lee Gratuita Tá bom Então é um collab Se a Mutuba faz um collab Com o Bruce Lee Você acha que a skin Vai vir de graça Claro que não Então deram a skin Do Bruce Lee de graça É Tem uma skin do Cavaleiros do Zodíaco Foi dada de graça também Uma armadura de ouro Tá bom Então eles vivem Dando skin de graça Faz de touro Aí Aldous Tá falando Então eles estão o tempo todo Dando skin pra galera Mano Tipo O Rock não vai falir Porque é um jogo Que dá recurso pelo menos Tá ligado Ele tem suas falhas Ele tem seus pontos positivos e negativos Mas eu acho difícil falir Com a quantidade de investimento Que eles estão Né Que eles estão colocando Mano Eu acho muito difícil Que eles venham pra falir Porque é uma coisa De exorbitante Nem o Ardrift Nem o Nem o Arena of Valor Nem o Champions Legion Nenhum desses mobas Vieram com o tamanho De investimento do Rock Mano Nem o Ardrift O Ardrift veio com Investimento bizarro Tá Chamou Yoda Chamou Toboco Chamou Chamou a galera Imensa assim Para narrar o Ardrift E mesmo assim Eles não deram continuidade Abandonaram o Ardrift No Brasil Tá ligado E vazaram E o Rock Ainda assim Ainda assim Ele era ex-membro Da staff Tá Gastando mais Em divulgação Com todos os influenciadores E sempre defendendo Muita coisa Que ele falou Eu concordo Mas a maioria Eu não concordo Então vamos lá Essa questão dos contratos Que não tava sendo renovado Ou que foram cancelados Provavelmente Se alguém teve o contrato cancelado É porque quebraram alguma coisa Muitum Ela não pode chegar Assim do nada E falar Hum Tô encerrando o contrato Aqui com vocês Porque senão O contrato não ia ter validade nenhuma Mas aí se você quebra Alguma das regras Ela pode encerrar aí Você não bate Acho que o contrato só acabou Eu acho que não teve Quebra de regra não Acho que o contrato só acabou Se eu não me engano O Buffalo e o Shoto Ficaram acho que Seis meses contratados Eu olho Baseado lá no Discord Tá galera No Discord A Mutumba coloca A Mutumba não né Quem configura o Discord Coloca lá Se a pessoa é contratada ou não Tá Você tem cargos E tem o cargo de contratado Que é o Small Call E o Big Call Tá ligado Tanto o Shoto Quanto o Buffalo Tiveram a tag lá De Small Call E Big Call Small Call não né Big Call não Só Small Call O Shoto e o Buffalo Ficaram como Small Os únicos Big É Arca Zeke E Big E NubiTube São os únicos Três aí Tá ligado Então Eu acompanhei mais ou menos Por isso E eu acho que o contrato acabou Não teve Eu acho que não teve recesso não Mas foi lá Acabou e não renovou Aí cabe a empresa Decidir se vai renovar ou não Aí esse Esse boquê de amantes Tava falando Ai Vocês perderam o contrato Vocês não renovaram o contrato Porque seu conteúdo é ruim Porque seu conteúdo é lixo Porque você Não sobe suas views A empresa não tem nada a ver Com sua visualização Porque o canal é só seu Eu concordo na parte Do conteúdo Tem muita gente Que faz um conteúdo Sempre igual Por exemplo Esse meu canal aqui Eu só posto gameplay Há oito anos Sete anos Um momento vai estar maior Um momento vai estar pior Um momento vai estar melhor Um momento vai estar pior Porque o conteúdo é sempre o mesmo Então tem gente nova chegando Tem gente velha saindo Mas eu não concordo Que é exclusivamente Do criador de conteúdo Porque vamos supor Se Você não tem um público No geral Pra que você possa Atrair a atenção deles Pro seu canal Ou Você já tem atingido O limite Assim entre aspas Do seu canal Tem que ter outra força externa Te ajudando É a mesma coisa Eu pegar Eu sou o melhor bebedor Exatamente Exatamente Por exemplo O meu canal Tem um monte de coisas Que tornam ele Exclusivo dos outros Tá ligado Tipo a tirelist Que eu faço Que é eu que vou lá E faço Tá ligado Ele é o tirelist Completamente com a minha opinião O melhor herói de cada classe O melhor herói de cada posição Então eu destrincho o meta O tempo todo E agora Eu passei a analisar Pet notes A ler pet notes Pra caralho Tá ligado A trazer a atualização Do server avançado Que era um bagulho Que o arca faz Que eu não fazia Que eu estou trazendo E tá dando muito certo Então sim Você tem que colocar A força externa Tá ligado É Há várias maneiras Existem várias forças externas Pra você crescer Deu de água do mundo Vou fazer um canal aqui Bebendo um litro de água Em dois segundos Que isso cara Porra Não vai ter público Pra assistir a porra Do meu vídeo Bebendo água em dois segundos Por mais que eu seja O melhor bebendo de água Que eu bebo água De quatro Não vai ter público Às vezes tem uns maluco Que assiste Mas não vai ter um público Consistente E aí Esses três Esses três Hugo, Arca Caimã e Búfalo Eu vou falar sempre esses três Pra não ter que repetir os nomes Estavam reclamando disso O Mobile Legends O Mobile Legends não está investindo O dinheiro corretamente O corretamente é O Mobile Legends não está investindo O dinheiro que eu acho corretamente Que é o que pode ser correto pra gente Pode ser errado pra empresa Mas eles estavam criticando O investimento do ML Então que muito dinheiro Era gasto no competitivo Muito dinheiro Era usado com streamer de Free Fire Com youtuber de Free Fire Pra tentar atrair um público novo Que não estava sendo efetivo E pouco dinheiro Pouco recurso Estava sendo usado pra gente No caso os influenciadores Que já estão aqui Isso é um problema do e-mail Desde sempre Desde sempre Quando que você viu Um Um conteúdo Em que reúne as pessoas Que já estão aqui jogando O máximo que você viu é Chegou um streamer dali Um streamer daqui Um streamer daqui Botou três gatos pingados Do e-mail pra jogar junto com eles E fez o conteúdo Isso aí É uma estratégia Pra atrair um público novo Só que do jeito Que eles estão usando Que atualmente está vindo Muita pessoa do Free Fire Pra Pra tentar puxar esse público novo Não está sendo efetivo Por que? Ele faria um jogo de tiro O Bailaise é um Moba Que é a porra É um xadrez Literalmente Vai falar com um cara Que anda de kart É professor Tá maluco? O ML é um xadrez não O ML é muito mais difícil Que o xadrez Qual foi o último Patch note do xadrez Velho? Xadrez não atualiza Há séculos Há séculos Que o xadrez não atualiza Pô Tá ligado? O cavalo ainda anda em L Tá ligado? A rainha Não é nerfada Há séculos Pô O ML é muito mais complexo Muito mais Tá maluco? O Michael Schumacher Lança pet notes do xadrez aí Velho Pelo amor de Deus Chega do Magnus Carlsen Sendo campeão do mundial O cara já acabou com o jogo Simplesmente Porra É cara Magnus Carlsen É tipo R&Q Aqui no Brasil Tá ligado? Ele parar de andar em Fórmula 1 lá Não sei nem se ele tá vivo mais Ele parar de andar em Fórmula 1 Pra ele jogar xadrez Sem ganhar nada Finge que ele não ganha nada em Fórmula 1 E finge que ele não ganha nada Joga no xadrez Sem ganhar nada Alguns Michael Schumacher Da vida Vão aceitar Mas eu tenho certeza que a maioria não E a mesma coisa Dos influenciadores de Free Fire Que tão chegando Free Fire é um jogo relativamente fácil Mobile é um jogo difícil Pô, o rei é muito broxa É difícil pra você entender Tanto que quando alguém perguntar Você mata ele e o jogo acaba? Bufo rei, bufo rei Aí eu falo São dois times de cinco pessoas Que tem que destruir a base do outro Pronto Porque se eu for entrar em detalhes Fudeu Eu vou ficar dez anos explicando A pessoa não vai entender nada Então é esse público de Free Fire Pô, a Mutumba um dia já chamou o Jukes Eu joguei no time do Jukes Tá ligado? E o Jukes é bom É uma pessoa boa de chamar Porque ele é do LoL de PC, né? Então assim Tem uma parcela do LoL de PC Que pode se interessar ali pelo ML Infelizmente eles vão se interessar Pelo LoL de Mobile, né? Infelizmente Mas é uma possibilidade Mas eu acredito Fielmente que não tá Se mantendo no jogo E esses recursos Estão sendo literalmente Rasgados assim Jogados fora É mesmo Mas aí Fonte e voz da minha cabeça Não sei se é verdade ou não Mas fonte e voz da minha cabeça Pelo meu conhecimento de conteúdo Aí eles estavam falando Ah E sabe por que que tá vindo Este mundo de Free Fire? Eu não posso falar Ha 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 Eu posso, eu posso Como eu sempre digo É tudo o jeito que você fala Eu posso Tem um cara que é da staff do ML Que ele fazia parte Ou faz parte, não sei Inclusive foi o que me recebeu Lá no Tralatan Móis gente boa Troquei altas ideias com ele Ele era ou é influenciador Do Free Fire Participava do competitivo Então ele tem muitos contatos E aí ele indica Esse contrato pra Muntum Fala Pô, chama esse carinha aqui Que é lá daquele jogo Pra fazer uma publicidade Que vai ser bom Acredito eu Que ele não vai chegar Fala Pô, vou chamar um bigo ali pra fazer E ele chama E já paga o dinheiro assim na mão Ele tem que falar Pô, bigo interessante Fala com o Joãozinho lá da China Que é mais importante que eu Que manda em mim, meu chefe O Joãozinho lá da China Vai olhar, vai analisar Fala, hum, ele é interessante mesmo Pode chamar Aí ele chega e fala Ô, o carinha do Free Fire Chega aqui Então ele é como se fosse O intermediador A responsabilidade não é única Exclusivamente dele Que os caras estavam metendo o pau Ali dando indiretas Mas eu acho que Chamar o Free Fire É um método burro Porque não vai reter o público Se reter Vai ser muito pequeno E dificilmente Vai voltar um investimento Porque eu acho que um cara desse Se os caras me pagam muito Pra fazer uma publicidade De um jogo da concorrência Imagina pra esses caras do Free Fire Que são gigantes Acho que vai demorar muito Pra retornar investimento E isso ia retornar Outra estratégia Você ia pegar outros MOBAs Não tem a jogabilidade tão interessante Então pegar o Joãozinho 43 Lá daquele outro MOBA Pô, ele tem 300 views Mas MOBA Aparece uma graninha pra ele Mas MOBA nem tem MOBA nem tem Nem tem público MOBA morreu em 2013 2014 2014 Os MOBA Não, mentira 2014 o LoL tava imenso ainda O LoL começou a cair Acho que foi o que? 2018 Pra frente Você pega 40 Joãozinho 33 Nossa 2014 o LoL é imenso mesmo Mano Eu tenho certeza Que esse O público do Joãozinho 42 Vai reter O nosso Mobile Legends Maior Mais do que esses caras do Free Fire Pior que é foda Pior que isso é muito real Pô, se tu pega um cara Pequeno ali E tu oferece 50 dólares pra ele 250 reais Fih 250 reais 50 dólares pro cara Pro Joãozinho E fala pra ele ficar no jogo Ele fica, mano Ele fica Porque ele já não vai ganhar quase nada Ele já não vai ganhar quase nada, mano Quase nada A Mutum vai ter um investimento Quase nulo 50 dólares A Mutum deve conseguir Por segundo No ML Tá? Parece muito idiota Que eu tô falando Mas não A Mutum deve ganhar 50 dólares Por segundo Por segundo Que passa Deve ter alguém lá Comprando skin no jogo Pô, 50 dólares Por segundo Tá ligado? Ele vai A Mutum vai pegar Um investimento Que é quase nulo Pra colocar ali E pegar uns Umas mil pessoas Tá aí Porque o cara faz 300 views Mas o público dele é maior Nem todo mundo ali Assiste cada vídeo Tá ligado? Então tipo assim Tá ligado? Mano O Big O Big falou Mano O Big deu a cal Sem zoeira O Big deu a cal Sem meme Muito foda Tá? Muito foda Eu acho que a opinião Do Big é muito boa Ele sabe muito Tá ligado? É uma estratégia que vem na minha cabeça Se tem base ou não Não sei Digo de novo Fonte de voz da minha cabeça Eu já me perdi de novo Eu já me perdi de novo No que eu tava falando Mas vamos seguir daqui Salve Ragnar Foi mal aí meu nome Outra coisa que eu tava falando É que o dinheiro Tá investido Pro competitivo Tão socando no cu Só que o competitivo Não tem público Isso é verdade Só que eu acho Fonte de voz da minha cabeça também E como o competitivo É muito grande lá fora Eles tão querendo trazer Essa cultura aqui pro Brasil Só que também não tá sendo Muito efetivo Porque Eles tão vendo O que é interessante Pra empresa No quesito de Ah isso aqui é legal Mas não tão vendo O que é interessante pro público Que é o que eles querem Atingir Eu vou citar como exemplo Que a rapaziada falou lá Também no vídeo Que é em relação ao Chris e o Holly Que eram os narradores Oficiais aí Eles foram dispensados Aí chegou o Bane O Henricão E a Diana E Eu não sei Realmente o motivo Mas o que eu acredito é Vamos fazer uma analogia Pensa que tem eu E o Zixia É o Chris e o Holly E a Diana O Henrique e o Bane Eles não querem A rapaziada que foi fazendo Piada em duplo sentido Que solta uma farpinha Ali Farpinha aqui A empresa não quer isso Mas o público quer O público quer Então é É difícil É difícil E a responsabilidade não é Só de uma pessoa Falar Mas é aquele staff Demel que tá fazendo isso Ah é aquele staff Que tá fazendo aquilo É responsabilidade de muita pessoa E tem muita gente Acima daquele cara Pra decidir as coisas Mas é outra forma Outra coisa que eu acho Que é uma maneira burra De se comportar De fazer Mas como eu disse Ponte voz da minha cabeça Pode ser que tudo seja ao contrário Que esteja mil maravilhas Pra lá E eu esteja falando besteira A mina tá jogando O Wild Rift do seu lado O que você faz? Baixa o jogo E faz suporte pra ela Do Chris e Holly Pro Henrique Pra Jane E pro Ben Minha opinião Sobre esses três Agora Eu gosto da narração deles É ok Honestamente Eu prefiro o Chris e o Holly Porque como eu falei Pra vocês aí Como eu fiz analogia São pessoas que eu me identifico mais Fora isso Eu acredito que a narração A sinergia do Chris e do Holly Era muito quente Eram só duas pessoas Não fica muita falação Eu tenho agonia com falação A da rapaziada Tem play Que é pra tá rolando A narração Aí tá o Henrique comentando Ou então Tá o Henrique comentando O Benizão chega E dá uma cortada nele Isso aí como eu disse É a falta de sinergia Mas com o tempo Eles vão se Mas eu acho que o maior problema É como eu disse Eu não ligo pra quem tá narrando Tá ligado? Eu realmente Prefiro assistir Ou sem narração Ou em inglês Pra Porque eu estou assistindo Com o meu público E eu quero fazer Os meus comentários Eu não quero que ninguém entenda Eu não quero que O que eu estou comentando Fique ali Se sobressaindo Com outras pessoas falando Né Tudo bem Eu assisti Pessoalmente Eu não me importo também Né Pessoalmente eu não me importo também Mas eu acho que o Chris e o Holly São muito melhores Tanto em conhecimento Quanto em narração Eu acho que o Ben Ele narra bem Mano Mas cara Eu acho que eles tem Muito pouco conhecimento do jogo Velho Tipo Eu acho que os três Tem muito pouco conhecimento do jogo Eu até falei Cara Eu acho que o analista Seu Henrique CB É foda Tá ligado Porque por mais que o Henrique CB Se esforce ele pra jogar O analista Mano Ele tem que ser alguém do competitivo Na minha opinião Porque o cara tem que saber Literalmente Tudo do meta Tá ligado Como eu já repeti O Vaguinho Entrou num dia lá E ele tava fazendo comentários E ele tava fazendo comentários bizarros O Vaguinho Ele nem sabe Ele nem é um super comunicador Mas ele entende O jogo De 0 a 100% E ele ficou Ele fez análises absurdas Porque ele sabe jogar o jogo No limite Tá ligado Então ele sabe as estratégias Das equipes Porque ele Joga no competitivo Então ele assiste O que as equipes lá fazem Eles trocam ideia de coach Etc Tá ligado E o CB Não O CB Ele é o melhor comunicador Então o CB É um comunicador Tá ligado Mas ele é analista Mano O analista Pra mim Ele tem que saber tudo O analista Ele tem que saber sim No limite do jogo Na minha opinião É claro É o Chris e o Holly Porra Desde que eu fazia live Na Streamcraft Eu tenho certeza que Ninguém Metade Nunca me assistiu Não sabe nem que porra É a Streamcraft O Chris e o Holly Eles estão juntos Desde sempre É a mesma coisa Se você tá Messi, Cristiano e Ronaldo Jogando 10 anos Do nada O Cristiano e Ronaldo Sai E bota o Joãozinho Que saiu do Esporte Clube Bahia Pra jogar lá com ele Não vai ter aquela sinergia Mas com o tempo Eles vão melhorando Se eles resolverem Manter esse trio aí Eu tenho certeza Que eles vão melhorar Analista a conta Eu não tô analisando Contagem não Não sei se Não sei como Eita Meu pai deu esse pirrão Acho que vocês ouviram Deu esse pirrão de novo E não sei Como é a relação Entre eles no dia a dia Mas acho que é boa Pelos momentos Que eu tava presente Não tinha nenhum Falando mal do outro Assim pras costas Era os três Dando risada Conversando Último dia de season Ah, mas eu tô afim de jogar Pessoal tá em quanto Por cento? Tá 83 Ah, e o Boquê Diamante lá Tá falando Ah, e se você quer melhorar Sua view Tem que melhorar Sua nível de gameplay Ah, é culpa só sua Muitas vezes Só gameplay É só fome, filho Vem o Sky O Sky joga Full Kent, irmão O cara é brabo Mas ele tem uma visualização Que um Zeke Que é o Kent Atualmente tá jogando Mais casualmente Na criação de conteúdo Não tem Então não é só melhorar Gameplay que você vai explodir Não é uma fome Não é o Raven Nem do Ragnar Não, mas eu quero jogar, Gabriel Só Manda vintinha aí Que eu analiso Tô zoando Não precisa mandar não, Gabriel Deu crítico invertido Fiz 200% de penetração Eu que recebi o dano Pô É uma excreção de conteúdo dessa Segunda coisa A gameplay tem que ser boa Ninguém vai querer Tá lá no Glória Amassando 95 de hate E vai assistir O Joãozinho 43 Que tá no Guerreiro 2 Dificilmente vai Realmente E a terceira coisa É interação com o público Então se o cara Falar só Ai, melhora a gameplay Não existe Tem que tá melhorando Várias coisas Cada detalhezinho ali Vai mudar no seu sucesso Ou no seu fracasso E como eu falei mais cedo Compraram a bomba Do Ragnar, mano Caralho Compraram aquela Aquela conta afundada Do Ragnar Pra Consumir o seu conteúdo Você vai ficar na mesma Pra sempre E a gente tá na mesma Aqui Desde sempre Então o Buffalo Eu não espero Que daqui a um, dois anos Mobile Legends Foi o Buffalo Que o Mobile Legends Cresce Eu acho que vai ficar Mantendo a mesma Eu também acredito nisso Porque eu não vejo Ações sendo tomadas Pra melhorar isso Tanto pelos criadores Porra, isso que é foda Infelizmente Infelizmente O Big farmou Muito mais dinheiro Do que eu, né Não tem nem comparação Acho que eu não devo ter ganhado Nem 5% Do que o Big Já ganhou no Bangas Não Nem 5% Acho que eu não ganhei Nem 2% Quanto pela empresa E eu me incluo nisso Mas a minha particularidade é outra Eu não tenho Exclusivamente o canal Eu não consigo me dedicar Eu me dedico a minha faculdade O canal é uma coisa a parte Eu não consigo dar prioridade Mas Eu tento fazer Eu tento dar Outra frase aí Eu falei pra vocês A do Albert Einstein Ou foi no outro vídeo Que eu falei A do Albert Einstein Foi aí Insano é aquele Que espera resultados diferentes É Fazendo sempre a mesma coisa Alguma coisa assim Mas a outra frase Que eu vou falar Pior que eu já esqueci A frase que eu ia falar Ai é pica velho Mas tem essa frase aí Do Albert Einstein A outra eu esqueci Era uma frase muito boa É duro É duro Eu já não lembrei mais O que eu tava falando Vocês veem como funciona Naruto pode ser duro Ah lembrei Lembrei Eu tava falando da minha faculdade Tem uma frase Eu não sei como é a frase Mas é alguma coisa assim Deu o seu melhor Calma Eu vou procurar aqui no Google até Acho que eu vou até meia noite Foda-se É isso aqui Faça o teu melhor Nas condições que você tem Enquanto você não tem Condições melhores Para fazer melhor ainda Exatamente isso Exatamente isso Então no meu caso Eu tô dando o meu melhor Nas condições que eu tenho Quando eu tiver condições De melhorar o meu melhor Eu irei melhorar Mas até lá É isso Acabou por aí Os vídeos da treta Agora é minha hora de reclamar Alô Muntum Sistema de rankeada tá um lixo Humildemente falando Não é com todo respeito Eu reclamo disso aí Desde que eu saí da barriga De minha mãe lá Que a S&G me trouxe Sistema de rankeada é um lixo Não é pra ter fila Cara Sistema de rankeada é um lixo No Honor Sistema de rankeada é um lixo No Bangas Sistema de rankeada é um lixo No AOV É um lixo no LOL Eu não sei O único sistema de rankeada bom É o do LOL de PC Por que que acontece? No geral As pessoas são piores Do que são melhores Tá bom? Então se você se acha muito ruim Relaxa Todo mundo é Cara Tá? No LOL Se o Rafa não coringar De vez a gente vai até meia noite Ah então Se o Rafa não quiser Não sei mesmo Se o Rafa Se você não quiser Não tem problema não Rafa Fecha live velho Porque é foda É difícil mesmo Mas enfim É Basicamente mano O único sistema de rankeada De MOBA Que funciona É o do LOL Onde no diamante É 5% do servidor 5% do servidor Tá no diamante E após o diamante Nós ainda temos O Diamante Mestre Grão Mestre E o challenge Né Tem mais 3 É isso? Errei? Não né Acho que são 3 ELOs É isso mesmo Você pega diamante Mestre Diamante já é 5 E você ainda tem mais 3 ELOs acima Velho Então é o único É pra ser sim Cara As pessoas não tem que alcançar O imortal Velho O imortal é pra ser Um ELO exclusivo De pessoas Muito Bom Tá ligado? É pra ser Um ELO exclusivo De pessoas Extremamente boas Ponto mano Tá ligado? Ponto Então no LOL de PC O diamante Raelo Cara Tudo bem Que tu pode questionar ali A galera que joga no diamante Eu já vi Tem um cara Absurdamente bom Chamado Que aula Ele é Insano Inclusive Maluco Estou dando a cal Tá? Eu não tenho Paciência pra edição Mas se vier Um canal No estilo Do que aula Pro Mobile Legends É impossível Não fazer sucesso Tá? Impossível Beleza? Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Pra edição Mas eu faria Tranquilamente um canal Daquele estilo Se eu Se eu Simplesmente Soubesse editar Tá ligado? Aquele cara É muito bom O conteúdo do canal dele É bizarramente bom E eu já vi A galera ali Reclamando Tá ligado? Do Reclamando ali Do diamante Que é um elo ruim Que é um elo meme Né? Tudo bem Mas é um elo que é difícil de alcançar Que as pessoas tem que lutar muito E tem que ser assim Os Mobas Mobiles Parece que eles querem Alcançar os tiozões Que Tem o intelecto limitado E consegue gerar dopamina Com qualquer coisinha Sabe? 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 Tem uns tiozão Meio burrinho assim Que brilha Se a tela brilhar Aí ele fica Ai, ai, ai Dopamina, dopamina Dopamina Aí, ai, ai É isso Tá ligado? Aí coloca animaçãozinha Aí subidinha de estrela E etc E você fica ali Full Aí o tiozola ali O tiozolinha Fica full ali Caralho Olha só Eu sou muito bom no Bungas Olha só Mobile Legends Bang Bang Olha só como eu ganho Dos bots Com a minha nana ADC É isso Tá ligado? Não, mano Não tem sistema de ranqueada bom Em Mobile Mobile Nunca vi um sistema de ranqueada bom Em Mobile Mobile Simples assim Tá ligado? Muito bizarro, mano Muito bizarro O LoL ser o único sistema de ranqueado bom Tá ligado? Muito bizarro Trio É pra ser só solo Duo Ou time fechado Porque se cair um trio Que for relativamente bom Do outro lado tiver dois duos Que tem o mesmo nível O trio vai estar na vantagem Porque eles vão ter a sinergia Então Não adianta também você ser aquele cara imundo E jogar trio com dois caras imundos Que você não vai subir de ela Esqueça Mas trio Esqueça É desproporcional Esqueça Ou então Já que vocês querem ter um trio Faz uma coisa que vocês tentaram fazer no passado Mas deu muito errado Porque vocês executaram de maneira ruim Coloca uma fila Só pessoa solo É Vou fazer isso Vou colocar o dois charrafas no mesmo time Contra o Marcos Que é só trio E duo E coloca outra fila Que é só time fechado O pareamento no caso, né? Pra não permitir Trio cair com pessoa solo Porque o trio Às vezes é afundado pro cara solo E é só a coqueira E às vezes Trio e duo Trio e duo e seleção de rota Mano Na moral É Mano Eu acho que isso seria do caralho Tá? De verdade Trio e duo Três filas PT fechada Trio e duo E solo Mano Eu acho que seria bom pra todo mundo E seleção de rota Coloca isso E tem que ser uma seleção de rota Que funciona Tá? Na moral Faz esse sistema Eu duvido que não fique bom Tá ligado? É um sistema Que ele é o limite Do que pode ser bom Tá? Se nem nesse sistema for bom Esquece Não tem como o MOBA ser bom Tá bom? Eu já acho que o MOBA É impossível de ser bom Beleza? Já é impossível o MOBA de ser bom Porque é um jogo onde você cai com pessoas randômicas Então pra mim é impossível equilibrar Pra mim é impossível um MOBA ser um jogo bom Porque ele não faz sentido Sendo um jogo que você estarta solo Ou com pessoas aleatórias Tá? Então ponto Mas esse é o melhor sistema possível Não tem como um sistema melhor do que esse Se esse sistema falhar Esquece MOBA nunca vai ser bom Tá? Ponto Então seria perfeito Fila solo Fila trio duo Fila PT fechada Acabou mano Acabou E seleção de rota Obviamente Seleção de rota Pro duo não querer pegar a gold e a jungle Tá ligado? O trio É um trio lixo que cai no seu time Você tá solo É impossível carregar trio lixo Toda PT que tem trio lixo Eu falo Não joga trio Porque é impossível carregar vocês Então tira trio Porque o trio Ou ele vai te levar pro céu Ou ele vai te afundar E pra quem joga solo É exatamente isso Enfim Pareamento Uma porcaria também Não é possível Não deveria ser possível Um cara que está no glória Conseguir Iniciar uma fila Que está Com um cara que está linda Eu Cai ontem Com 90 estrelas Com uma nana lenda 2 Que nunca saiu do lenda 2 Mano É bizarro É bizarro Isso Simplesmente Simplesmente é bizarro O cara passou Chegou no MD10 Ele devia poder jogar no máximo Ali com lenda 1 Lenda 2 Quantas vezes vocês já foram afundados aí Por um trio Que era um mítico 5 Com 3 estrelas 45 de um hate Ele tava jogando um duo Com lenda 5 E um lenda 3 E você lá não honra E do outro lado Caiu um trio quente Obviamente que isso Não vai te impedir De subir de elo Porque não é toda partida Que vai cair isso Mas é bizarro Não deveria Não deveria ser esse cassino Quem tá jogando o jogo Então tem que melhorar o pareamento Tem que fechar mais o cerco Nem que a fila dura Economia do jogo Mano Economia do jogo Demora muito Pra comprar todos os emblemas Demora muito Pra comprar todos os heróis Economia mano O ML tem Urgentemente Cara assim Estamos com 122 heróis 122, 123 Não sei quantos heróis Que a gente tá Vai lançar a CIS agora Dia 27 Tá bom galera Tum batam martelo Tá Dia 27 Vem a CIS Estamos indo Pra essa quantidade de heróis E ainda é muito difícil E vai ficar mais difícil Tem que melhorar a economia do jogo Economia do jogo É muito 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 lixo Muito lixo Muito Muito lixo 10 minutos Tem que fechar o cerco Então pro épico Só joga com épico Ainda mais agora Que os emblemas Do nível 60 São tão relevantes O emblema do nível 45 Pro 60 É um abismo De atributos De diferença Um abismo Lenda 5 Lenda Só joga com Com épico 1 Com mítico na MD10 Ou mítico até 10 estrelas Mítico 10 estrelas Vai até o G25 Por honra Então pode Não ser a quantidade de player Mas pode ir aumentando isso Mas porra velho Quantas vezes você que tá aí Quase pegando glória Já caiu com lenda 4 Joga no trio Com duas imundiças Não era pra existir Enfim Botes na ranqueada Tira Se tiver faltando player Em elo baixo É porque tá muito fácil Além de não tirar os bots A Mutum Adicionou eles no mítico Tá ligado? Além de não Tirarem os bots da ranqueada Toma bot no mítico Porque não falta player Em elo mais alto E os caras que saem no alto Não tem qualidade Dá pra ver pela rapaziada Do exclamação jogar aí Os caras que tá tudo mítico Antes de começar a jogar comigo Dá pra comprar um herói por mês E olhe lá E olha E não joga pra tu ver não Se tu não jogar Fica sem jogar Um Um dia ali na semana Dois dias na semana Pra ver se tu pega Não pega não, tá? É um por mês E olhe lá De 123 heróis Com a Cis Era pra ser Difícil subir gelo Tem que tirar Estrela bônus Tem que tirar Proteção de estrela Tem que deixar o cara Se fuder pra subir gelo Eu me incluo nisso Eu por exemplo Hoje eu jogo de qualquer jeito Se fosse difícil subir gelo Eu ia ficar lá Estacado no linda No míticozinho Ful lixo Eu ia querer melhorar Minha gameplay Eu ia me interessar mais pro jogo Porque hoje eu só jogo Eu não tenho mais nenhum objetivo Eu já peguei top 1 global Eu já peguei top 1 Top 2 e top 5 BR em uma temporada Com 3 contas diferentes Já peguei glória 100% de hate Duas vezes Duas vezes Mutumba, tá bom? Uma entrei Uma MPT 100% de hate Sabe o que é Sabe o que é pegar glória Sem perder? Eu peguei glória Sem perder Tá bom Mutumba? Duas vezes Eu não fiz uma só Eu fiz duas Eu consegui fazer duas vezes Tá ligado? Eu e o meu E meus amigos maravilhosos Tá bom? Tá bom Mutumba? Pelo amor de Deus Nossa Já peguei top 2 global Já peguei top 1 estrelas do Brasil Peguei 108 vitórias consecutivas Na ranqueada Então pô O objetivo do jogo acabou Eu zerei o Mobile Legends Literalmente Peguei 100 e tantas Cacetadas de vitórias seguidas Outra coisa Tenta parar um pouquinho Só de ser mercenário Com essas skins Pô Antigamente vocês não davam skin nenhuma Mas as skins Eram tudo baratinho A mais cara que tinha Era a época do Bane Que era 1080 diamantes Se eu não me engano Essa skin aqui Nossa O cara Olha só O Big está falando De épocas Tipo Seis anos atrás Seis anos e meio Seis anos e do É esse nível Essa época É muito antiga A maioria da galera Nem pegou Essa época Das skins baratinhas Tá Nem pegou Tá bom Nossa Vai muito tempo Essa skin aqui mesmo Essa skin aqui mesmo Era 1080 diamantes Se eu não me engano Era mais cara Hoje em dia Vocês estão dando skin a rodo Mas vocês metem uma roleta Que é 500 conto Pra pegar uma roupinha É duro É duro Aqui no Brasil pelo menos A maioria das pessoas Não vai ter condição Em vez de botar Passar 500 conto A porra da skin Bota pra ser 100 conto Essas skins mais quentes Assim Bota ser mais 150 Vai testando valores diferentes E aquele ali É pior que a Blaze Essa roleta daí É pior que a Blaze É pior que a Blaze É pior que a Blaze É o cassino É o cassino É o cassino Simplesmente Esqueça tudo É a Blaze Dá a dica Testa aí Vê se vai aumentar O faturamento de vocês Abaixar um pouquinho o valor É que nem um Lula Metendo um bocado de imposto E no Diminuir o arrecadamento Tem que conseguir balancear Abaixar um pouquinho o imposto Pra rapazer comprar mais Pra arrecadar mais imposto Mesma coisa aqui E a outra coisa É dos eventos influenciadores Eu acho que isso é Caralho O Bic meteu a crítica social Política Caralho Sabe muito Sabe muito Sabe muito O cara meteu a crítica social Caralho Porra Tipo O cara manja Tá ligado Tá vendo mano Eu tô falando na moral É legal você ter conhecimentos gerais Tá ligado Economia Política Física Astrofísica Biologia Ter conhecimentos gerais É legal É divertido Cara Experimentem 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 Tá ligado Questionando tudo Beleza galera Não vão ser gado De ninguém não Tá bom Vai agregar muito Não só pra gente Mas pro jogo em si E quem traz dinheiro pro jogo Obviamente é o jogo em si Mas quem ajuda bastante São os influenciadores Eu tenho certeza Se eu parar de jogar Se eu parar meu canal Muita gente aí Vai parar de jogar Muita gente só joga hoje Porque me assiste Porque me acompanha E porque só tá jogando por isso Se eu sair do Mobile Legends E for pra... Eu gosto do Big Sem meme Eu gosto do Big Eu gosto do Big Porque mano Ele Ele segue ideias Que eu gosto muito Tá ligado Tipo assim Ele sabe Que ele Tem relevância Ele sabe que ele é brabo Tá ligado E nem por isso Ele também fica Tipo Nem por isso Ele fica se exaltando O tempo todo Tá ligado Tipo Jogando a cara Ai eu sou o maior streamer Eu sou Tá ligado Ele não fica nesse nível Tá ligado Eu gosto do Big Ele tem umas ideias bravas Tá ligado Humildade é o caralho Vai tomar no cu mano Porra de humildade Porra pra mim Se você não fica Se achando melhor Do que os outros Você já é humilde Tá bom Então vai tomar no cu Humildade é o caralho Meu irmão Vai tomar no cu Vai ser mais gente ainda Que vai sair do ML E vai pro outro jogo É uma ameaça Isso foi uma ameaça É né O Big tem um contrato brabo também É aqui Isso aqui Às vezes tem uns vídeos Deixa eu ver qual é o vídeo que tá aqui Às vezes tem uns vídeos Mas ninguém nem clica nisso Ninguém nem assiste isso Já dei ideia pra rapaziada Não aceitaram uma ideia Ou não levaram pra frente Não sei o que que houve Mas pô Tenta botar na página Essa página inicial Quando você abre o jogo Que aparece evento Não sei o que Não sei o que Tenta botar Pô apareceu Apareceu Um cara que tá jogando Muito de balmo Só que o jogo E na página inicial Aqui são os vídeos Enfantar O Joãozinho 43 Pra mais dicas Tenta dar uma exposição maior Para os influenciadores O Joãozinho 43 é muito brabo O Big gosta dele Tá começando a gostar Do Joãozinho43 também Beijo e até a próxima. Ai, a merda, ai. Pelo amor de Deus, né, cara? Mano, foda. Curti, curti. Curti esse vídeo. Foi o vídeo mais legal da treta até agora. Foi o vídeo mais sensato. Com certeza. Com certeza foi o mais sensato. Jouzinho 43 é brabo, pô. Ó, bora jogar lá. Logo aí.